Olha essa lâmpada de coração, eu nunca tinha visto essa. Quanto uma lâmpada dessa? Essa lâmpada tá 45 reais. 45 reais, ó, lâmpada de filamento no formato de coração. Olha que luminária maravilhosa pro quarto do seu filho, gente, não é linda? É uma luminária e ainda é ventilador. Olha lá, vou ligar o ventilador. E aí, ela tem uma outra função, ela tem luz fria e luz quente também. E você controla a intensidade. 1.500 reais uma luminária dessa. Mas, gente, não é maravilhosa? Tem outros modelos infantis. Essa eu achei linda do basquete. Olha que diferente pra um quarto de adolescente. 450 reais, vinha a rede e a bola. Três casinhas, olha que coisa mais linda essa, gente. Tem três lâmpadas em cima e três embaixo. 850 reais. Essa da bicicleta, 399 reais. Essas são as infantis. E aí, tem outros modelos. Olha essa pra uma sala de jantar. Essa daqui, ela também tem controle remoto. Ela também muda a intensidade de cor, tá vendo? Aqui o controle remoto dela, olha lá. Já alterou, já tá com luz quente. Essa tá 650 reais. Linda, linda, linda. Olha essa dourada, a preta. Ó, tudo cristal isso aqui, ó. E é barato, gente. Ó, um pendente desse, 150 reais. 150 reais. Ó, 180 reais. Olha aquelas fixas de teto, ó. Do golfinho, do avião, do unicórnio. Olha como são diferentes. São bonitas. Olha essa lâmpada de coração. Eu nunca tinha visto essa. Quanto uma lâmpada dessa? Essa lâmpada tá 45. 45 reais, ó. Lâmpada de filamento no formato de coração. Olha esses pendentes atrás. Olha que lindos, ó. Esse daqui, olha que diferente. 180 reais. Esse, 180 reais. Esse do passarinho, ó. 600 reais. Mas olha a qualidade, como é diferente. Esse daqui eu achei o máximo, ó. São três lâmpadas e tudo na corda, tá vendo, ó. Olha que lustre lindo. 450 reais no varejo. No atacado sai mais barato ainda. Pendentinho assim, olha que lindo esse. Não é bonitinho demais, gente? Tem um monte de modelo. Deixa seu like, se inscreva no canal do Shopping Galeria Pagé Brás e vem conhecer a loja que tá marcada aí.